E aí, vitaminados? Aqui é a Nana. E aqui é o Alá. E sejam bem-vindos pra mais um vídeo de... Fáu. E hoje estamos aqui nas maratonas... De finais. Exato. E ele é um jogo pra uma pessoa. Sim, é solo. É solo. Mas a gente aperta ao mesmo tempo e... Mas é alguém de Flint Night aqui, ó. É, ó lá. É, ó lá, ó. Olha, olha, olha. Eita, tem uma nana aqui, ó. O jacaré é uma nana. Nana Brian. É, eu sempre soube. Droga, é o Brian. Tá, a preula. Agora eu tenho que descobrir que... Nossa, o cara é bugado aqui. Toma. O cara tá bugado. Ih, nana. Olha. Nossa, o cara tá muito bugado. O Botinique. Segura o Botinique que ele tá louco. Tá, a preula, mano. Só mandando a dança. Esse mapa buga bastante, assim, né? Esse mapa muito, muito, assim. Minha primeira vez, é. Você vê direto esses bugs desse mapa. Uma vez foi com você, né? Uhum. Bom, a outra nana eu mandei de vala, porque ela tava ali. Eu só devolvi a bomba. É, nana. E ela foi de base, mano. Foi de Brian. Foi de Brian, mano. Tá. Maratona de finais é mapa só de final. Então, né? E a final sobra dois. E esse é um novo desafio pra completar o desafio que tá tendo. É, o desafio semanal. Pra você ganhar, no caso, a âncora dourada, né? Que é o... Uhum. Então, você tem que vencer, pelo menos uma vez, o desafio. E jogar várias vezes. E ficar passando o segundo round por cinco vezes, assim, sabe? Então, é rápido. É rápido. Tipo isso. É, meu mouse apareceu na tela agora. Apareceu? É. Nossa, é muito ruim quando isso acontece. Ai! Que estranho. Deixa eu dar um... Deixa eu virar um... Não, não sai. Ah, acho que é bug do jogo. Depois sai. Ou não. O ruim é que dá a impressão que eu vou cair do mapa, porque... Tá mexendo. Sai, Renan! Que isso? Para de miserugar. O Robotnik tá segurando, viu? Tá todo mundo segurando. Eita, nós. Vai ver que eu saio dali. Vai ser eliminado quatro, galera. Não precisa dessa pressa de... É. Ou sim. É que esse negócio de segurar... Olha lá, olha lá. Rádio do inimigo. Caiu. O outro também. Pronto. Falta dois. Me solta! Ixi, o Dovaki caiu. Falta um, então. Nossa, o Robotnik quase foi de vala. Tô quietinho aqui. Nossa. Alguém ia se lascar ali, porque tava sendo arrastado. Mas alguém foi lá e salvou ele. Alguém foi antes. Eu tô de Skid Craters ainda. Craters para gás. E eu sou a Beluginha. Se é, eu não sei. Mas é esse bichinho aí. Bonitinho. Vai, desbuga, Jogo. Tira esse negócio da minha tela. Agora o meu tá aparecendo. Mas acho que aqui é normal. Ah, aqui é de boa, né? Aqui... Hum. Tá, tem que sumir depois daqui. O que que será? Faça e faça. Faça e faça, mano. Esse, não sei. Acho que é mais difícil, né? Ah, eu também acho que ele é mais tiberandal. Ah, a minha skin ali, ó. Só que a minha é rosa. Isso é rosa, então. Ah, bonitinha. Vamos lá. E essa já é a final, né? Porque são três rounds, né? Hum, acho que essa ainda não é a final. Eu acho que já é a final. Acho que não. Estamos em... Não sei. É, já a quantidade certa. Oito. A gente tá em oito. Elimina quatro. O meu mouse ainda tá na tela. Ih. O céu saiu? O meu não tava, não. Ih, carambola, viu? Ué! Nossa, eu fui lá pro amarelo. Meu Deus do céu. Eu fui pro roxo. Mas quem tá lá em cima não vai sobrar muito no roxo aqui, não. O roxo já tá tudo quebrado. É, então. Não vem ninguém pra cá, tá? Faz favor. Ah, não! Por que que todo mundo tem que cair no meu, cara? Porque o seu era o que tava mais cheio. Eu caí. Agora eu caí, caí, caí pra caramba. Nossa, o robô de Nixon. Nossa, eu tô muito suave aqui. Tô no amarelo. Uou! Aqui. Tá. Tirar todos os plaques. Caiu. Nossa, eu tô muito suave. Meu Deus. Só deu um toquezinho no... No sereleps. Eu acho que tem gente mais suave ainda. Acho que mais do que eu, não sei não, hein? Nossa, eu vou cair bem onde você tá? Nossa. Ah, então não era a final. Vai, jogo. Tire esse mal da minha tela, por favor. Olha, eliminou quatro. A gente tava em oito. Agora vai eliminar dois. Nossa, aqui é uma final com tão pouco assim. Eu acho que vai ser. Eu falei, médico! Eu pensava que ia criar três rounds só, o jogo. Não. Não imaginei que ia ser desse jeito. Eu acho que vai ser um contra um, né? É, vai ser. Então, anéis frenéticos, elimina dois. Final. Caramba, assim? Final com dois só? Uhum. Não lembrava disso, não. Pois é, pois é, pois é. É que a maioria das vezes, quando eu trago esse modo, eu tô sozinha, né? É. Aí hoje a gente lembrou de fazer essa estratégia. E deu certo. Olha só. Tem que apertar no mesmo instante. Contar um, dois, três, aperta o espaço. Ou no controle, né? E catuga. Aí você joga com seu amigo. Mas só tem um ganhador. É. Você já venceu esse modo, já? Já. Várias vezes. Não, eu tô falando agora na maratona, que você precisa da menção. Ah, não, não, não. Ainda não. Então somos dois. Tá, aqui tá easy. Nossa, com o mouse na tela é bizarro. Muito ruim, né? É horrível. Tá, aqui é suave até a parede. Beleza. Eu espero não cair nesse aqui. Não, aqui não é mais suave. Sai, cara! Nossa, eu vi você caindo. Chato! É ruim. E você tá quase com a mesma pradonagem que o cara aí. É, só que ele tá de mochilinha. É. Ele é o deus do lanche. Mano, esse rei tá me perseguindo. Sai! Chato! Sai! Um caiu. Aí, boa. Falta só o outro. Beleza. Oxi! Eu pensei que ele tava me segurando, porque eu não tava conseguindo andar. Tá. Ele tá querendo muito me derrubar. O foco dele sou eu. Deu uma seguradinha nele. Olha lá, olha ele me seguindo, tá vendo? Blachou. Aí mesmo. Ih, vai cair. Ele vai cair. Sozinho? Sozinho. Foi te segurar. Sabe por quê? Me segurugou. É. Me segurugou. Aí ele perdeu força. Ai, ai. Que isso, meu filho? Calma. Que delícia. Muito gostoso. Agora sobrou, olha só que coincidência, né? Agora é a hora. Entramos sem querer juntos e estamos indo pra final querendo, querendo, sem querer. Rei da montanha. Paz do chão. Ah, não, mano. Você fica no seu canto e eu fico no meu, hein? Nossa, não tem nem canto. Então a gente vai, a gente, só se um fica cada um numa lateral. Pode ser. E se acabar as laterais, a gente vai pro meio. Tá, eu vou pra esquerda, então. Tá. Esquerda, nossa, muito longe. É, mas aí também me complica, né? É, mas aí é o seu lado, não tô nem? Ai! Ai, caramba. Ai, eu pisei no meio sem querer. Eu também. Não, não dá nada. Vai aqui, Madé. Não dá, não. Cadê no seu canto? Tem como? Muito lento isso aqui. Nossa, muito ruim, devagar. Ai! Nossa, eu nunca joguei de dois isso daqui. Muito ruim. Meu Deus, gente. Ai. A câmera não sobe mais, é muito difícil. Ai! Ai. Ai, cara. Oh, oh, oh. Eu tô escorregando. Invasão de espaço aqui, hein? Invasão de propriedade. Eu tô jogando com o mouse na tela, me atrapalhando, porque chama atenção, parece uma mosca na tela. Invasão de propriedade. Imaginando, logo no começo, comer no meio, assim, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Tem isso aí. Ui. Nossa. Ai, caramba. Meu Deus. Eu me joguei. Nossa, eu me joguei junto. Eu me joguei sem querer. Mano, esse mouse na tela é horrível, mano. Que sensação horrorosa esse negócio aqui, ó. Meu Deus. Nossa, mano. É a vantagem de jogar o controle. Gente, você jogou junto, cara. Não, mas o meu... Eu me joguei. Eu olhei pro mouse de novo, assim, ó. Porque tá atrapalhando. Horrível, galera. É. Mas é isso. A gente vai tentar numa próxima. GG, do mesmo jeito. É, ganhei. Clica no like. Agisse. Inscreva. Agisse. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.